Bom dia Persu, apareci aqui de máscara, então o áudio provavelmente vai estar meio ruimzinho, é porque eu não posso tirar ela agora, por conta que eu já tô lá de fora, só tô aqui esperando o Uber, hoje eu tô indo levar o meu avô, né, pra tomar a última dose da vacina contra o Covid, então assim, provavelmente vai ficar imunizado e me acompanha aí nessa saga. Falando bem pertinho, pra minha voz ficar melhor pra vocês ouvirem, eu vou voltar rapidinho enquanto o Uber não chega, pra mostrar pra vocês uma planta que tem na casa dele, então assim, amantes de planta, não adianta esse vídeo, vamos lá. Essa samambaia era da minha avó, ela já tem 24 anos, igual a minha idade, se for ver há mais que 24 anos, gente, olha o tamanho dela, pra quem gosta de planta... Há muito tempo com o Uber, hoje eu vou dar uma vantagem, eu estou indo para a tarde, mas cara não vai acabar com as coisas que eu já tô indo, mas eu vou bater. Você acha que, o que você não gosta, não vai acabar com a minha avó, não vai 승neia? E aí... 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 oi pessoas já cheguei em casa já almocei já lavei louça eu só não consigo filmar ainda essas partes para vocês porque eu ainda não tenho um tripé sabe mas daqui para frente né se Deus quiser eu vou conseguir investir para melhorar né o conteúdo para vocês bom agora hoje eu não trabalhei por conta né que eu saí com meu avô aí agora eu vou estudar um pouco o meu EAD voltei aqui rapidinho para falar para vocês que eu também liberei um grilhos novo lá no Instagram então se você não me segue por lá me acompanha lá é meio que minha vida 24 horas eu posto tudo que eu tô fazendo em tempo real então vai ser bem legal e aproveite também e se inscreve aqui no canal ativa o sininho dá um curtizinho comenta desse seu comentário sua opinião críticas tudo que vocês quiserem Beleza agora deixa eu estudar mentira não foi estudar ainda eu só queria deixar bem claro a minha gratidão né pela vacinação do meu avô a gratidão pelo SUS ter nos ajudado os idosos principalmente porque agora eles estão né imunizados mas imunizados do que nós e essa seria a nossa prioridade a nossa preocupação é mais ele por conta da idade e assim eu tô muito feliz e agora deixa eu estudar porque senão vou chorar aqui para vocês agora é sério daqui a pouco eu volto a gente deixa eu mostrar para vocês esse achadinho eu gosto muito de Havaiana com a tira curta tá vendo fininha ela é diferente das normais né geralmente Havaiana relevem pedro gritando no fundo geralmente Havaiana é 30 reais né eu fui na ceia e achei ela por 20 reais foi nossa que barato vocês acreditam que quando eu passei no caixa ela foi para 10 reais vocês não tem noção não né a gente já não gosta de uma promoção Oi pessoa hoje já estamos no dia seguinte eu tô aqui toda mascarada porque eu acabei de me arrumar que eu tô indo no mercado e eu quero levar vocês comigo e eu vou tentar mostrar para vocês também como é o centro da minha cidade vou me acompanhando aí que vamos ver o que vai resultar esse vlog beleza vamos lá então E aí 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 Oi pessoa, parecia aqui mais apresentável pra vocês, né, como eu filmei no mercado. Hoje é aniversário do meu irmão, aí a minha família vai fazer um churrasco e eu resolvi me arrumar. Pra quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na telinha pra vocês verem um objeto que deixa os cachos, o cabelo com cachos. Então assim, vou tentar filmar pra vocês aqui, beleza? Até daqui a pouco. Oi pessoal, olha onde eu apareci. O que? Oi galera. Vou achar pra vocês. Gente, que maravilha. Eu acho que o alto vai ficar bem baixo, porque tá ventando demais. A praia tá batendo muito. Tchau.